Olha, eu não vou nem rodar a vinheta nesse vídeo porque eu tô puto mesmo nesta merda, deste caralho, desta vida, neste inferno A. Enfim, vocês sabem que nós temos o WhatsApp, nós temos o Facebook, nós temos todas as redes sociais possíveis de comunicação no mundo, né? E no WhatsApp, que foi criado para mandar mensagens de uma para pessoas para outra, para facilitar o trabalho, etc, etc, para a pessoa não ficar ligando, etc. E depois o WhatsApp virou um conjunto de putaria, né? Que todo mundo sabe que o WhatsApp, depois de um tempo, ficou sendo criado grupinhos para ficar mandando foto de pepeca das meninas de 13, 14 anos, coisa de gente virgem e idiota. E o WhatsApp foi piorando, 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 muita gente descobria que estavam falando mal das outras pessoas no grupo lá, etc, etc. Mas, conseguiram criar um aplicativo que piorasse ainda mais a situação das pessoas. Foi criado um aplicativo... Eita, eu tô foda! Foi criado um aplicativo chamado Secrets. Eu vou só ler aqui, mais ou menos, como é a introdução do aplicativo, né? Quando você clica no aplicativo, ele diz o que o aplicativo serve, né? Então, eu vou ler aqui, só ler um pouquinho. Fale mal das outras pessoas em forma anônima, tipo S, quando você fala mal de alguém no S, que tipo em anônimo. Fale mal das pessoas em anônimos, chefe de trabalho, amigos, etc. Gente, 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 gente. Como é? Como é? Que alguém crie um aplicativo para falar mal de outras pessoas sem ela saber? Sem a pessoa saber? Isso é coisa de idiota. Isso é coisa de gente que não tem coragem de chegar e falar Ó, tu é uma puta, ó, tu é uma rapariga, ó, tu é um vlogueiro merda do caralho que faz vídeos pro YouTube sem graça, véi. Você não tem coragem de falar isso na cara de uma pessoa, então você cria um aplicativo desse para ficar falando mal nas outras pessoas. Eu sei que... O cara que criou um aplicativo desse merece levar uma espadada no cu, no cu, que não tem, não tem, oh, no, oh, oh, oh. Para pra pensar um pouco. Você tem um amigo, certo? Você tem um amigo, uma amiga, você tem amigos e um conjunto de amigos. Se você não tá gostando de certa coisa desse amigo, você vai lá e fala na cara dele. Olha, tu tá sendo chato nisso, olha, tu tá sendo isso, olha, tu tá sendo aquilo ali. Se você quer ver a pepeca dela ou a rola dele lá, você faz o quê? Você cria amizade, cria um intuito, começa a namorar com a pessoa e vai pro Tupac, 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 Tupac e no instante você vê a pepeca da pessoa. Não fica pedindo foto em WhatsApp e nesse novo aplicativo agora que é muito mais fácil. Porque o que é que acontece nesse novo aplicativo que foi criado para destruir a vida das pessoas? Esse novo aplicativo cujo qual foi inventado por uma pessoa idiota, né? Só pode ser de outra pessoa que invita o aplicativo para falar mal de outras pessoas. Ele foi inventado com a pedido de você simplesmente chegar, pegar o seu celular, o seu dedo e cofre, sei lá, pra ir em todo tipo de celular. Menos nó que é antigão. E aí você pega, coloca e comenta mal de uma pessoa sem ninguém que veja seu nome. Por exemplo, você chega lá, é... Cara Oliveira Frango. Ninguém pode saber que fui eu que coloquei aquilo. Ninguém vai saber que fui eu que coloquei aquilo. Ninguém, entendeu? Ninguém vai saber que coloquei aquilo. E as pessoas que comentarem, que também tiverem esse aplicativo baixado no celular, podem comentar essa postagem ou curtir essa postagem. Mas também eu nunca vou poder saber quem é elas. Só a própria pessoa vai saber que é ela mesmo que tá comentando aquilo, entendeu? Tipo, eu posto uma coisa, mas ninguém sabe quem é a pessoa que tá postando, mas sou eu. E as pessoas que comentam também não sei quem são. Tipo, são pessoas somente aleatórias de outros lugares do mundo ou do Brasil e etc. Então, o objetivo do aplicativo é totalmente esse, totalmente ridículo, porque... Como eu vou repetir? Se você quer falar mal de uma pessoa, se fala na cara da pessoa. Né? Vai! Não, eu tô imitando pro desenho, né? Tô imitando pro desenho. Como é que eu posso falar uma palavra gritando aqui? O AXARAMAMAMAFÁ! Tirando essa hipótese toda de falar mal das outras pessoas, criaram outra coisa ruim nesse aplicativo. Lembra do WhatsApp? Que aí chegavam aquelas meninas putas, né? E mandavam fotos pra você, não necessariamente putas, né? Porque isso pode ser coisa de puta e pode não ser, né? Isso depende muito de opinião. E mandavam foto da Pepeca, foto do peito, né? Pepeca, Pepeca é um nome sensacional. E mandavam foto da Pepeca, mandavam foto do peito, entendeu? E aí eu achava totalmente ridículo isso, porque não tem motivo pra fazer isso. Mas, muitos adolescentes não tem uma foto da Pepeca dessa pessoa. Aí o que é que os adolescentes que tinham fizeram? Colocaram essa foto no Secrets. Agora todo mundo pode chegar lá, salvar a imagem, sair por aí fudendo a pessoa. Oh, a Pepequeira mandou foto da Pepeca, não sei o quê. O aplicativo é totalmente idiota. Só serve para fuder as pessoas sem saber que foi você. E olha o que aconteceu hoje. Eu vou dar um exemplo aqui a vocês, meus amigos. Que esse exemplo eu vou ter que contar a vocês. Quando eu, pra fazer esse vídeo, eu obviamente tive que pesquisar sobre o aplicativo que fala mal das outras pessoas, certo? Então o que é que eu fiz? Eu fui, baixei o aplicativo no meu celular. E aí quando eu baixei o aplicativo, logo quando eu entrei de cara assim ó, pum! Tinha lá a pergunta. Tiago Barros é um famoso metidinho? Não, velho, não, não, não. Não tem isso lá, não tem isso lá. Obviamente que eu fiquei puto pela pergunta, porque é alguém que eu não sabia quem era e estava falando mal de mim. E imediatamente surgiram milhares, milhares de comentários não. Mas uns 15, 16 comentários dizendo que sim, tinha gente que dizia que não também. Mas eu também não posso saber quem é, porque todo mundo é anônimo nesse aplicativo. Ô inferno! O que é que aconteceu? Eu fui pra casa do meu amigo, umas duas, três horas depois. Peguei o celular dele, eu sabia a senha dele. E disse, vou ver teu secrets. Imediatamente ele saiu correndo, deu um pulo, mas eu já tinha entrado no secrets. E adivinha? Foi ele que tinha feito a pergunta. Porque só a pessoa que fez a pergunta pode saber que foi ela que fez a pergunta, entendeu? Não excluí. Tipo, aí eu vi, caralho, velho. Então, imediatamente eu saí da casa dele, fui pra minha casa. Não chorei, porque eu não sou idiota a ponto de chorar por causa disso. Mas eu fiquei puto com o meu amigo. Porque se ele quisesse falar que eu sou metido, ele vira a minha cara e fala, ó, tu é metido, entendeu? Não, velho. Mas não, ele vai se esconder através de um aplicativo novo, né? Aí eu acho, sabe o quê? Sabe o que eu acho? Eu quero dizer pra essas pessoas que ficam falando mal da sua melhor amiga. Porque isso não é coisa de falar mal da sua própria melhor amiga que você viveu tanto tempo em um aplicativo pras duas pessoas fuderem ela também, entendeu? Então sabe o quê? Eu tô parecendo que eu remoro nesse vídeo. Sabe o que eu acho? Eu acho o quê? Se fosse pra sincronizar sua conta do Face, ou a do Twitter lá, aparecesse sua carinha bonitinha lá com o nome Tiago Barros, ou o seu nome, que você tá assistindo aí, né? Aparecesse seu nome lá. Você não iria colocar coisas sobre os outros, não. Sobre sua melhor amiga, ou sobre suas pessoas e suas personalidades. De jeito nenhum. Porque você não ia querer assumir. Porque depois, obviamente, todo mundo ia saber, né? Eu quero ver tu comentar no Face, ó, Vitória é uma puta. Eu quero ver tu colocar no Face lá, e marcar ela assim, tá ligado ainda? Vitória deu pra não sei quem. Entendeu? Mas você fica colocando no aplicativo no anônimo pra pessoas, pra galera ver. Caralho, Vitória deu pra não sei quem. Aí você vai lá, comenta também no anônimo, porque ninguém pode saber quem você é. E esse é o objetivo do aplicativo. Ó, que mitinho, hein? Ah, que mitinho, não. Eu não tô acreditando que criaram um aplicativo desse. Coisa de gente idiota! Mas é isso aí, eu vou me despedindo. Eu só quero dizer uma coisa. Se você quer falar mal de alguém, falar mal de uma pessoa, chegue na cara dela. Abra sua boca e fale. Mas não fique se escondendo atrás de um aplicativo idiota, entendeu? Não fique fazendo isso, porque você é corra de idiota. Não fique se escondendo atrás de um aplicativo.